Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Galerinha, sabe o que eu irei fazer hoje? Uma maionese de repolho cremosa. Ela é simples, fácil, rápido de fazer. Bora lá? Aqui eu cortei meio repolho pequeno, tá? Que não vou fazer muito. Meia cenoura ralada. A celeta de milho e ervilha. Vamos usar também a ervilha. Uma cebola ralada bem fininha, tá? E totalmente ao moir, né? Porque senão vai ficar aquele pedaço de cebola. Maionese, 200 gramas. Creme de leite. Meia caixinha, tá? E sal a gosto. Se você quiser colocar mais tempero, fica a critério de vocês, tá bom? Cheiro verde. Agora em uma vasilha, vou pegar uma vasilha aqui, tá? A gente vai fazer a nossa maionese. Peguei uma vasilha grande. Vou despejar o repolho. Agora eu vou despejar todos os ingredientes aqui dentro dessa vasilha. É que nem eu falei pra vocês, eu não vou fazer muito, porque aqui na minha casa o pessoal não gosta, tá? Não dá pra fazer bastante e estragar. Agora eu vou misturar todos esses ingredientes aqui, tá bom? Misturei os ingredientes, agora falta, tá? A maionese que eu vou misturar agora. Ó, coloquei todos os ingredientes. Aí agora eu vou mexer aqui, tá bom? E vou colocar um pouquinho de sal. Não muito. Olha só, já coloquei o sal. Ficou muito bom. Agora eu vou colocar no refratório. Se vocês quiserem colocar, é... mussarela, um cubo, presunto, tá? Fica a critério de vocês. Eu não vou colocar, não. Agora eu vou colocar no refratório e já volto. Olha só a galerinha prontinho. Quem gostou desse vídeo, curte, comente e compartilha. É fácil, rápido de fazer. Tá? Vocês colocam o ingrediente que vocês quiserem. Cheiro verde, né? Mussarela, presunto. O critério de vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. E até um próximo vídeo. Tchau. Ah, eu vou falar pra vocês. Vocês vão perguntar o tamanho do... Do repolho. O tamanho do repolho fica ao critério de vocês. Se vocês for fazer, né? Pra uma família mais grande, né? Faz um repolho grande. Como eu só... Pra duas pessoas, eu fiz um repolho médio. Médio não, pequeno. Tá bom? Galera, beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.